Nós estávamos construindo um templo, uma igreja, uma congregação, que era para ser uma congregação grande, e chegou lá um senhor com uma faixa amarrada na perna, se intitulando como missionário, e ele disse, pastor, eu estou desorientado, eu não tenho o que comer, não tenho onde morar, e nós arrumamos uma casinha para ele, dávamos comida para ele, quando começamos a fazer a obra, ele chegava lá e ajudava e tal, e de repente nós tivemos que dar uma parada na obra, e ele botou a igreja na justiça, como se ele fosse funcionário, como se ele trabalhasse. Foi muito doído para nós, muito doído, e um dia o oficial de justiça chegou lá, me chamou e disse, nós viemos penhorar a igreja, penhorar os bancos, o som, porque está em andamento e tal, tal, tal. E ele me deu o papel, olha, penhorou tanto os bancos, caixa de som. Então, isso para mim era uma grande vergonha, mas assinei o papel ali, ele foi embora, e eu peguei o papel e fui lá no altar, e disse, senhor, eu não tenho igreja, a igreja é tua, e tu sabe da injustiça que esse homem está fazendo, eu coloco nas tuas mãos. E ali a causa andou um tempo, e a gente esperando o que que viria a acontecer, o que ele pediu, não tinha condições de pagar, e era injusto. E um dia eu recebi um telefonema da advogada dele, dizendo, pastor, o seu Pedro aqui, e ele disse, se o senhor der a sua moto, a única condiçãozinha que eu tinha para trabalhar na obra de Deus. Sim, era o único automóvel. Exatamente, se o senhor der a sua moto, daí ele encerra isso aí. E eu disse para ele, não, pode dizer para ele que eu dou a minha moto. Foi marcado para segunda-feira fazer a entrega da moto perante a advogada e a linha Osório, e eu fui lá. Eu fui lá e sentamos diante da advogada, a advogada leu tudo ali e tal, como é que ia ser feito. Daí eu disse, doutora, antes de eu entregar a chave para o seu Pedro aqui, eu queria dizer umas palavras para ele. Muito bem, então eu me virei para ele e disse, irmão Pedro, tudo isso que está acontecendo, a injustiça que o senhor está fazendo, a vergonha que eu estou passando, as lágrimas que eu já chorei. Sabe, irmão Pedro, nada disso vai impedir de um dia nós morar junto no céu. E eu quero, antes de passar essa moto para o senhor, eu quero lhe dar um abraço. Quero lhe dizer que eu lhe amo e eu estou liberando o meu perdão para o senhor. Eu abracei ele. Ele disse, irmão Pedro, eu lhe amo em Cristo Jesus. E eu estou liberando para o senhor o meu perdão. E sabe, irmão Pedro, o senhor está tirando a única condiçãozinha que eu tinha de trabalhar na obra. Amanhã, o senhor talvez vai me ver de a pé, visitando ovelha por ovelha. Mas eu vou fazer igual de a pé. Porque o meu Deus está vendo tudo isso. E eu quero lhe abençoar. Que o senhor seja muito feliz com essa moto. Tenho um abraço apertado nele. Assinei ali, peguei o capacete, que foi o que me restou. E saí chorando em direção à rodoviária para pegar o ônibus, para voltar. Dois dias depois, eu cheguei em casa. E tinha um carro dentro do meu pátio. Eu cheguei e perguntei para a minha filha. E esse carro? Uma senhora esteve aqui e disse que esse carro é seu. E eu disse que esse carro é seu. O meu nome dela é a Rita. Procurei ela. Era uma esposa de um médico da cidade. E eu fui na casa dela para saber o que era aquilo ali. E ela disse, pastor, eu sou desviada. Eu estava sentado na sala da minha casa. E olhei o meu carro. E Deus disse assim, pega o teu carro e dá para o meu filho, pastor Paulo, fazer a minha obra. Daí eu disse para Deus, ela contando, como que o meu esposo vai encarar isso aí? Ele é maçom. E ele não vai aceitar eu dar o meu carro para um homem, para um pastor. Mas eu vou falar com ele. Quando ele chegou à meia-noite do plantão, os dois sentaram e ela falou para ele. Olha, Deus falou comigo assim, assim. Ele, sem pensar, disse, pega o carro e leva o pastor Paulo. E ela levou e disse, o IPVA está pago, o tanque está cheio, a revisão está paga, revisão, só tem que trocar a correia dentada. Eu já agendei em Novo Hamburgo, já está pago. Só levar. Dou aqui o dinheiro do hospedagem para o senhor. Nossa. Só levar lá. Obrigado, Jesus. Deus é bom. Meu Deus. Deus é bom. E a partir daquele carro ali, nunca mais eu andei de a pé. Deus mudou a história. O senhor me abençoou. Hoje, pela graça de Deus, nós temos um carro bom, 2023, que tadinho. Glória a Deus. E Deus nunca mais deixou falta. Meu Deus. O valor do perdão. Que beijo. Então, a todos que estão assistindo essa live, que lição, que lição. Eu aconselho você, nunca retei o perdão.